Naruto, Shippuden, Ultimate Ninja Storm 2 HD, remasterizado para versão de PC ou computador, né? Computadores que são máquinas aí criadas para o divertimento geral da nação. E a gente vai jogar aqui a história do Sasuke, que tá... Sei lá o que o Sasuke tá fazendo agora. Ele matou o Orochimaru, né? O que é que você está fazendo agora? Eu sei que você está fazendo agora. Você está chegando agora, o Sasuke. É, você sabe que você está fazendo agora. Você sabe que o Sasuke está fazendo agora, né? Fã... Fã... Isso é um cara de medo, não é? Eu vou deixar isso... Você disse, certo? Você sabe que você está comendo? Você sabe que você está comendo assim? Você sabe que você está comendo assim? Você sabe que você está comendo o seu mar. Você está comendo esse bar. Você está comendo o seu poder. Eu sou uma pessoa de carácer na política. Você está comendo algo bem. Eu não sei se o seu mar. Eu sei que você está comendo algo mais fácil para você. Sabe que você está comendo, certo? Quero que você está comendo do meu mar. Você está emprimendo isso. Você tem que... E obviamente que o único jeito deles se conhecerem ou deles começarem a conversar é com uma batalha, né? Então vamos lá. Sasuke contra Suigetsu. Também era um dos acólitos do Orochimaru, né? Toda essa parte do Sasuke montando o time dele pra mim é extremamente bizarro e nem faz muito sentido, honestamente. Porque, ah mano, o problema do Masashi Chimota é que ele começa um monte de coisa que não leva a nada, tá ligado? Tipo, como é, irmão? Falta planejamento, sabe? Podem falar o que quiser de One Piece, por exemplo, mas One Piece tem coisas muito bem planejadas, né? Do começo do mangá até o capítulo 500 e tudo mais. Por exemplo, no One Piece. No primeiro capítulo, um personagem usa uma habilidade pra ajudar o personagem principal. Pra salvar o personagem principal. E daí, tipo, 500 capítulos depois, eles estabelecem que tem algumas pessoas que podem usar uma habilidade que provavelmente é o que esse personagem usou contra o cara que tava... o bicho lá que tava atrapalhando o personagem principal. Ou seja, é planejado, sabe? É legal. Mas esse negócio do Naruto de começar um monte de ponta... Ai, sei lá, hein? Entendido. Ai, sei lá, hein? Onže... Ah, sim. Eu já sabia isso. Entendi. O que é que você é forte é que eu tinha ouvido antes. Ele tá falando, nossa, é muito forte. Vou te seguir. E aí? O que é isso? Minami Aji. E... 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 Ah... Ah... Ele vai buscar a Karin e o Jugo. São... Dois outros pingueis. Não tem nada, então você não pode se juntar. Não precisa se juntar. Mas... Bem... Então... Onde você vai? Primeiro é Minami Aji. Que... 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 Minha. Naruto enfrentou o Kakuzu. Só tão... Reutilizando esse lugar aqui contra o propósito. Interessante. Enfim, eu não vou pegar muito item no caminho. Nem comprar item. Ah... Item de cura, por exemplo. Que eu já tenho item mais do que suficiente. Mas é que eu vou batalhar com cada um deles, de certo? Que assim... Pelo menos é interessante. Eles deram bastante atenção. Para essa parte do mangá. Mesmo que não leve a nada. É uma parte, né? É... De nada. Não sei, mas eu não queria mais... De nada. Onde você vai governar o Minami Aji. É algo que eu tenho aqui? De nada. É... Olha só. O que é isso? É isso. Por que não se aproximasse de um inimigo, Orochimaru fez a habilidade. Vamos. Sim, sim. O que? Uma. Não vou ter que enfrentar ninguém por causa disso, né? Pelo amor de Deus. Nossa, que bonito esse lugar. Apoio. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá, vamos no acampamento. Acho que tem que andar sobre a água? Ô louco! Nossa, que legal. Sabia que dava pra desistir. Sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acho que é isso. Muito obrigado, Karim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou com você. Karin, me dá para você. O que você está com você? Nós já estão aqui. Orochimaru não está. Orochimaru não está. Como eles estão? Seguindo, eles estão me traindo. Eles estão me traindo. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Isso é um exigente direitinho, né? Então, não precisa de um exigente. O que você vai fazer? Vamos. O que você vai fazer? Se você realmente considera que... ... a partir de lá... ... a partir de lá... ... então... ... Kuchinho e Sasuke... Hum... ... então... ... Karim também... ... e... ... ... ... Suig-guer! Você... ... você! ... você foi embora... Não é isso? O que você está com medo? Eu estou com a sua casa de Rô. Mas... Eu... Eu... Eu vou chegar lá... O que? Eu não vou chegar lá. Eu estava pensando que era uma coisa muito difícil, mas... Tem um lugar que tem um lugar muito lindo, Karim. Próximo dia Porque, Karen, eu pensei que a gente fosse enfrentar ela quando ele perguntou ali. Você não vai vir? Vamos, tudo mundo. Ah, esse cara não trabalha bem a equipe. É isso. Vamos nessa. Fui pro negócio do sul, agora pro do norte. Nossa. Tá. E aí? Eu não quero mais andar, a gente realmente precisou do jogo. O que você quer dizer? Ele é muito perigoso, realmente. Ele é muito perigoso, realmente. Ou seja, por que você está indo até lá? Ele disse que ele estava indo para o Orochimaru. Eu já disse que ele era uma espécie de 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 espécie. O que você tem agora? Um gula de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie, entre, que já BTS vai POSSA para descer um perdimento os steps tãoいる em Gaito. Você tem muita coisa em Gaito. Você quer ver se semNo 최ito que o dos espaços de espécie, você vai ag deinenilla- pierde, no red руб. Sóquote... E, porque ela realmente fazia saudadinho a cinco puliza para ninguém. É tudo certo? Eu acho que você está indo para a regroup. Não, não é assim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É exatamente o que a gente precisa. O que é isso? 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 Você também sabe. Isso é... Eu sou o professor. O professor? Isso é... Você também. Eu estou falando muito tempo. O que é o Sasuke? Vamos! Tem que voltar pelo caminho que a gente veio ainda. Triste. Meu Deus! Vamos! Nossa, muitas batalhas agora. Vamos! 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 É muito mais perto do que ele tava, por que não foi lá antes? Buzzel Que merda, mano Tem que ir pra lá mesmo? Tem que achar nada aqui Pô, droga Tá, vamos lá então Nossa, por que não dá pra virar a câmera, mano? Tem uns pergaminhos escondidos Tem animação demorada, né? Não sei se eles estão escondidos, tipo, dentro dos objetos, assim Espero que não Porque daí eu não precisava despertar tempo abrindo essas coisas É, acho que não Ah, não, é bom E aí, hein? Ela conseguiu o primeiro Cave Scroll Tudo bem Então vamos ser quantos? Não sei, ele não me falou Então eu vou ter que, tipo, combater uma cópia do Sasuke, assim Será que são, tipo, três? Nossa, a câmera A câmera, meu Deus Nossa Senhora Eita Eita Nossa, meu controle Eita Calma aí, desculpa, desculpa Meu controle está morrendo Não, ele está Ele está pedindo permissão para ser usado pelo meu Windows Sei lá O que eu já estou usando ele é, tipo Boas horas Mentira, uma hora Menos de uma hora Que tédio isso aqui, hein Pra quê, tá ligado? Tá, então a gente vai Ô, cacete Nossa, meu controle Ele está Não tem problema Ô, rô, 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 rô Desculpa, desculpa Desculpa Não é culpa minha Eu estou carregando ele pelo cabo E esse cabo, eu acho que está estragando E aí fica, tipo Como se eu estivesse botando o controle Mas é bonito o cenário aqui, né Quanta sorte, gente Então, eu a melhora É uh É, eu estou aparecendo Vamos Como isso? Como isso Va que meu controle Você podia Gamera Não aguenta mais isso também, tá bom? Perdão pela interrupção. Não, não é? Não, não é isso. Essa voz, e essa chakra... Jugo! O que é, você? Jugo, você tem que falar com você. Você tem que falar com você? Você tem que ir para mim, Jugo. Você tem que ir para mim. Você tem que ir para mim? O que é? O que é? Você tem que ir para mim. O que é? Jugo! Eu não posso ir para ninguém! Oficial, oficial. Calma aí, deixa eu tirar o controle disso aqui, porque eu não... Deu! Opa! Deu! Agora não vai ter mais interrupção, tá bom? Eu sou a minha. Só que você vai se divertir! Agora o controle para ele funcionar. Não! Não, não! Eu não vou me desculpar! Eu vou me desculpar! Eu vou me desculpar! Jugo, me diga. Ahahahah! Você também está com os inimigos aqui! Eu vou me desculpar! Puta! É claro que... O inimigo aqui é Jugo. Ahahahah! Batara com ele, então. Vamos lá. Vamos! Batara logo! Treta! Tem o Suigetsu contra o... O Jugo, sério? Jugo é interessante, né? Pena que nem a maioria das coisas desse anime é mal aproveitado. Como é que eu pauso nesse controle? Eu não sei... Aqui. Não consigo. Tá bom, então. Vou fazer o seguinte, ó. Nesse jogo, eu desconectei... Ele estava usando os comandos do controle com fio, né? Eu estou com o meu controle Bluetooth conectado com fio. E ele estava usando os comandos do controle com fio. Mas eu tirei o controle com fio. E o controle Bluetooth ficou completamente mal configurado, tá ligado? Então... Vamos lá, então. Não. Não. Oh não. Os braços dele estão gigantes agora. Não. Não! Os perigos do anabolizante. Nem fecha o combo dele. GG. O que é que tá com o Sasuke? O que é que tem? Os perigos do que eu tenho que se manter e não aprender? E se fosse só oico! O que é que vai passar? Vamos lá, Sasuke contra Jogo. A batalha com o Sigetsu foi só para ser filler, né? Cada coisa... Vamos. Ô, cacete, ele é muito resistente, mano. O que você quer? 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 Mano, nem ferrando. Vai se ferrar, irmão. Eu não consigo usar a substituição nesse jogo, é impossível. O que você quer? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu tirei um B, né? O que é isso? Tomei, não é? Você ainda tem que fazer? Tomei... 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 Tomei do meu trabalho. Tomei, você está em perigo. Tomei de descanso. Tomei de descanso. Você está dizendo como a sua vida. Você tem que ver o que a sua vida não tem sentido. Você é o seu負 que. Tomei de descanso. Tomei de descanso. Tomei, você está a ganhar? Tomei de descanso. Tomei de descanso. Você está a ganhar o que eu é. Tomei. Tomei de descanso. Tomei de descanso. O Deidaro lutado? Acho que eles queriam fazer uma boss fight com o Deidaro aqui, só que não tiveram tempo, etc. E essa luta com o Deidaro aqui é bem grandiosa até, digna de uma boss fight assim, mas é que já tinha também uma boss fight com o Deidaro antes né, então eles não queriam repetir. ... ... ... ... ... Carmo. E aí? Passinho, até com o teu... O... O... O ... Eu sou mais forte, senhor Deidara. Respira. Ero, Itachi é onde? Hã... Hã... Você também é gíri gíri, não é? Hã... 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 Can... Hã... 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 Cão jogando彩補 A tes Fanarenza! Hã.. Hã... ER Ija agora? O benefício! Que Yes... ... Nesta verdadeira... Hã... Eu não tenho mais興趣, mas eu vou te ensinar o lugar do Itachi. Eu não tenho nada a ver... Eu... eu não tenho nada a ver... A CIDADE NO BRASIL Próximo dia Nii-san! Nii-san! O que foi, Sasuke? O que foi? Hoje, eu prometi que eu vou te ver com a trilha de armas? Não, amanhã tem um trabalho muito importante. Eu não preciso fazer isso. O que foi, Nii-san? Desculpe, Sasuke. Até agora. O que foi, Nii-san? Sosuke! O... O... Minha se meia. O... Mãe tê, por... Eu meia, meia. Eu meia, quem meia, eu... Eu meia, eu... Eu, eu... Eu... Não como... Eu... 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 Você sabe que é muito legal, né? No início da explosão... Eu usava para ir para o outro lugar. Sim, sim. Então, eu estava fazendo isso... Então, o que você está? Você está indo para você até lá, não é muito... É isso aí, o que é que você está fazendo? Ah, eu pensei que era um cara que eu pensei Não é um cara que eu pensei, mas você é um cara que o Orochimaru! Orochimaru estava devendo ser um cara que eu estava devendo ser um cara Fim! Então, eu vou fazer um pouco para o que você está fazendo O que você está fazendo? Não, eu estava olhando para mim Um cara? Não... Vamo lá, vamo lá 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 E o capítulo 4 acabou É da formação da Abby Olha só Foi mais rápido esse né Nossa São 7 capítulos eu acho então já tá mais a metade do jogo O corpo está bem, Sasuke? Ah, não é problema A força de força do Orochimaru A força de dor Isso é a força do Orochimaru E aí, onde vai? Em quebra? Você conseguiu ter alguma informação? E aí Vamo lá Vamo lá Mas... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus.